A Jornada dos Príncipes O podcast, hoje recebendo a visita ilustre do Dr. Rubens de Brito Ele é médico, ele é um historiador amador Mas com muito conhecimento da época do Império do Brasil E muitas curiosidades também Então, meus cumprimentos a você, meu amigo também Como vai? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem Estamos aqui nesse Brasil brasileiro Esse Brasil que está comemorando 200 anos aí da sua independência E estou a suas ordens aí Muito bem Para colaborar um pouquinho com muito pouco que eu sei O programa A Jornada dos Príncipes É um programa nacional de comemorações do Bicentenário Ele foi inspirado num livro e num momento especial da nossa história O livro chama-se A Jornada da Independência Do saudoso professor José Luiz Pazin De Aparecida, Vale do Paraíba E ele relata a viagem de Dom Pedro Porque Dom Pedro, em 1822, fez duas viagens De reconhecimento e para alinhavar forças Nos palacetes, nas fazendas, nas vilas Nas pequenas localidades que o Brasil tinha A primeira viagem foi no começo de 1822 A Vila Rica, ou seja, ele foi para Minas Gerais Passou por Barbacena, passou por São João del Rey Todas aquelas cidades foram muito bem recebidas O que reforçou o prestígio que ele tinha E em seguida planejou-se uma viagem a São Paulo Porque naquele momento, em 1822, um pouco antes Houve a invasão napoleônica da Península Ibérica E sabiamente, né, Brito? Dom João VI articulou uma mudança enorme Porque ele veio com a corte, com milhares de pessoas Para o Rio de Janeiro Eu vou pedir para você comentar um pouco esse momento Mas ainda como um antecedente, uma introdução E daquele momento em diante Dom João VI amou o Brasil, não queria mais voltar Porém, lá na Península Ibérica, Portugal Especificamente falando As forças de Napoleão Bonaparte Forças francesas estavam invadindo E o que foi feito? Napoleão invade Portugal E Portugal, seu rei, veio ao Brasil E ficou uma corte lá Regendo, de certa forma Com uma ajuda dos ingleses As forças de Wellington O comandante Wellington, marechal E ele aplicou uma política de terra arrasada Ou seja, uma tática militar De destruir os campos Destruir as pontes As estradas Para que o inimigo não consiga sobreviver E isso criou uma indignação muito grande Os próprios portugueses não entendiam Por que o rei dinheiro E estavam destruindo tudo Esse é um ângulo Da situação que é complexa E esse ângulo pode ser muito bem explorado Ou muito bem explorado Fora do contexto E esse é o grande medo Porque a história do Brasil Meu caro Malco Ele é um monumento de habilidade No que cala No que foge do contexto Do que insinua A história do Brasil Neste regime que nós vivemos É uma loa à mentira Você se refere ao regime Republicano Agora De hoje em dia No dia seguinte A proclamação Tá, mas isso foi já em 1889 Isso Então Mas tudo que nós Aprendemos Sobre a independência E Sousa De 1821 22 Da Nosso ensino atual O que nós aprendemos E vimos mais Do que meu pai Hoje que estaria já Com seus 120 anos Aprendeu É nada Não foi nada Não tem Mesmo a história Geral A história europeia É sempre Uma história Republicana Pós-revolução francesa Mesmo contando coisas Anteriores à revolução francesa De uma ótica enviesada E milp Proposição De maneira que O Brasil Perdeu muito No ensino da história O êxodo nacional Foi muito ferido Muito abalado Nós Que éramos um povo Altivo Um povo aguerrido No tempo Das bandeiras paulistas Depois Da 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 União Ibérica Também Que deu A bandeira paulista A liberdade De agir Chegar até o Peru Foi o maior A maior Expedição Geográfica Universal De terra Do mundo Não houve Uma expedição Desse tamanho A pé Houve Do que as bandeiras Nessa época Que seria A partir de 1580 Logo um pouquinho mais 1620 1580 Era começar Mas já Do século XVII E aí que foi O grande bandeirismo Que saia aqui de São Paulo E fez o Brasil A soar Né Então Esse Esse bandeirismo Aproveitou Algumas coisas Que também não se fala Em história Hoje É a geografia Do Estado de São Paulo Que está ligada Como eu disse Alguma vez Está ligada Às vezes Dos rios Que são de Planalto E cai Para o interior Não cai para o litoral Porque estão no Planalto 800, 700 metros Então toda essa costa brasileira Desce Suavemente Até a bacia Do Paraná Uruguai Que está mais ou menos No nosso solo A 400 metros Então vai descendo Em cascaças Em rio E depois Ali Os paulistas Ou viravam À direita Para o Paraguai Poderiam chegar Então aí Já Perto da bacia Amazônica Onde está Separado Por menos De 600 quilômetros Para a chapada E ali Já pegavam O rio Amazonas Viravam à esquerda E iam embora Por os madeiras E chegaram Até o Peru Então isso Lá em cima Lá em cima Onde tem um quadro Muito bonito Não é de Pedro Américo Mas é um dos grandes Pinsões brasileiros Cumprimentando Uma tropa Espanhola Os brasileiros Paulistas No Peru Então eles Vestidos a bandeirantes Chapéu largo Capas E os espanhóis Com aquele elmo Bonito Frateado Do exército espanhol Cumprimentando Os bandeirantes Paulistas Ou entravam À esquerda No Rio de Cicê Iam para o Praça Pegando o Paranazão E aí pegavam Seus afluentes Então Essa coisa Bonita E depois Ainda mais Um pouquinho Um adendozinho O Vale do Paraíba O Rio Paraíba Corre para o norte E vai Até a divisa De Rio Espírito Santo Então ali Eles também Tem um vale Onde tem a Serra do Mar Do lado direito E o lado esquerdo Ali numa quebradura Pé de Salbaté Eles venceram A Serra da Mantequeira E caíram Nas Alcerosas Nas Minas Gerais E lá descobriram O ouro E o diamante E o diamante Tudo isso Então Essa é a geografia E a história Que infelizmente É uma coisa É tão bonita De saber Mas que Não podemos Da maneira Que é ensinada Nas escolas Hoje Perceber A relação Geográfica E histórica Do Brasil As bacias Bacia do Paraíba Pequenininha Bacia do Paraná E bacias Bacia Amazônica É como se fosse Um melão bonito Um melão bonito Que a gente cortasse ele Assim uma fatia E deixasse uma partezinha Assim alcinha Do lado esquerdo Do melão A gente Tem a bacia do prazo E do lado direito Do melão O norte Aqui o estado Do Mato Grosso Aqui Que vai de São Paulo Ao Mato Grosso Essa pequena Elevação Que depois é a chapada Chapada dos Marais Mas Isso é que é bonito A gente sabe É gostoso Saber assim Muito bom Além de história Uma aula de geografia Excelente Doutor Brito Mas nós estamos ainda Tratando aqui Da época do império Do primeiro império Pois é Voltamos lá atrás Nos bandeirantes Para entender um pouco Da altivez Da expansão E dos grandes ganhos Que o país teve Nessa época Logo Praticamente Cinquenta Cem Duzentos anos Depois do descobrimento Sim E depois então Voltando aqui A época de 1808 Os anos seguintes Em que a corte Portuguesa Dom João VI A Dona Carlota Joaquina E os filhos Dom Pedro Um menino de nove anos Quando chegou Nove, dez anos E ele Muito inteligente Muito bem formado Nas línguas Falava vários idiomas Aprendeu o latim O latim O latim era corriqueiro Na época Todo mundo que estudava Eu estudava o latim É língua universal Mas estudou música E tocava nove instrumentos Então Na segunda parte Hoje Do nosso podcast Com o doutor Rubens Brito Nós vamos falar um pouco Da música Agora eu quero Entrar um pouco No assunto Da jornada De Dom Pedro Do Rio A São Paulo Falei que Ele foi primeiro a Minas Para estabelecer Para conhecer o país Porque Dom Pedro Praticamente só conhecia O Rio de Janeiro Foi a primeira viagem Que ele fez Para mais longe E foi muito bem recebido E na sequência Vem a São Paulo Porque havia Nesse momento Insurgências Alguns não acatavam A ideia de que Dom João VI Tivesse voltado A Portugal Ele foi obrigado A voltar a Portugal Pelas razões Que a gente já viu A insatisfação E tal E também José Bonifácio Ele era um ministro Já Ou era uma pessoa Na corte Importante E ele tinha Algumas ideias Porque ele era muito estudado Um sábio Sobre o governo De São Paulo Com seus irmãos E havia ali Um pouco de dissidência E falta de acato À vontade De Dom Pedro Que restou Do Brasil Quando João VI Volta Como príncipe regente Então essa viagem A São Paulo Teve esse foco O foco De buscar Colocar as coisas Em boa ordem Fazer justiça E desenvolver popularidade E apoio De fazendeiros Enfim Pessoas que pudessem Apoiar A causa De um país Soberano Já se Já se Contemplava Uma espécie De uma independência Malco Eu podia Dizer uma coisa Quando Dom João VI Chegou O Brasil Era uma Colônia Colônia Não Nunca foi colônia Desculpa Exatamente Existe colônia Do Brasil Existe um documento Que diga A colônia Do Brasil Existe O vice-reino O estado Do Brasil O vice-reino Do Brasil O reino Unido Do Brasil Mas nunca Colônia Do Brasil Existe documento Falando Colônia Do Brasil Pode falar Os colônios Do Brasil Porque eram Aqueles Que Trabalhavam Aqui Colonizando Mas não Na expressão Pejorativa Que se usa Na historiografia Brasileira Então Nós somos Reino Unido Vice-reino Estado Do Brasil Muito bem Sobre Dom João VI Quando ele chegou A primeira coisa Que o rei faz Ele está vendo Sempre Diferente Que os políticos Desculpe dizer Mas nós temos Que fazer críticas Construtivas O político Quando ele É eleito Ele começa Devendo Devendo favores Então Se me mostra Um político Ele mostra Um devedor Por melhor que seja A intenção dele Ele vai ser cobrado Porque Eleição Se mede Em vós E vós Se mede Em dinheiro Isso é certo? Então Esse sistema Que nós temos Hoje Não está funcionando Como Os idealistas Achariam Que poderia Funcionar Depois eu gostaria De dizer o porquê Mas como Essa pausa É uma outra história Para uma outra vez Mas eu provo O porquê Muito bem O porquê Não funciona Em nenhum lugar E para evitar isto Que já estava Depois da revolução francesa Com as guerras napoleônicas Foi que Dom João VI Que Napoleão Disse Foi o único Que conseguiu Me enganar Foi o rei De Portugal E que depois A Inglaterra Quis fazer Na segunda guerra mundial Também Quando a Inglaterra Estava prestes A ser invadida Pelas tropas alemãs Que tinham vencido A França E que Conjeitou-se Fazer o que Havia sido feito Um século E meio antes Quer dizer O rei da Inglaterra Vai para o Canadá Mas isso Não chegou a ser feito Porque os Estados Unidos Estavam na guerra E agora Isso foi descompensado Muito bem Então Dom João VI Com a sabedoria portuguesa Com a vida Que sempre sobreviveu A força Da Espanha Sempre o Portugal Sobreviveu A melhor diplomacia A guerrilos Pequenos Né Então Ele Idealizou Meu filho Põe essa coroa Na cabeça Porque as me respeitarem Antes que um aventureiro Lance mão nela Quer dizer Antes que qualquer um Se form Fagosta Ao rei do Brasil Então Com isto Foi Derrotada A Conspiração Internacional Que fez Na América Latina Republiquetas São ricas São nobres Os países Eram ricos Ricos Basta ver A praça maior Do México Da cidade do México Basta ver A praça maior De Lima No Peru Basta ver A América Central De Calágua Costa Rica São ricos Basta ver Colômbia Né Castagena Com ouro Então Então Tem edifícios Maravilhosos Comparáveis Aos melhores Edifícios Reais Da Espanha E isso Aí foi evitado Como? Façam Repúblicas Façam eleições Dividir a América Latina Um vice-reino Do Peru Um vice-reino Da praça Um vice-reino Do México Tudo isso Foi dividido Em muitas republiques Que nunca serviram mais E por que o Brasil? E o Brasil não foi Porque o João III Sabia Que isso tudo Era uma falácia Que isso aqui Era Os ingleses Divide E impera Divide E impera Então Divide E impera Está certo? Sem divisão Você apanha deles E então A Espanha Que estava vencida Apenas territorialmente europeu Eles fizeram Formaram Pessoas Para Depois Eles estavam Fizeram os outros também Dividir para imperar Então E o Brasil? Escapou de boa Escapou de boa E nós aí Tínhamos O norte do Brasil O Grão-Pará Depois tinha O que era chamado O Grão-Pará Depois tinha o norte Que hoje era chamado Norvestre Depois dos principais Era o norte Então Bahia Era o norte Pernambuco Grande cidade Já Já povoada Bem povoada Bahia Salvador Tinha sido a primeira capital Andando desse reino Então Tudo isso Planejadamente Dom João VI Segurou Às vezes O seu filho Porque quando Um príncipe Nasce Ele é aclamado E aquele aclamado É um juramento De duas pontas Quer dizer É um mão com mão O rei com o povo E o povo com o rei Sim Então Dom Pedro Primeiro Praticamente Foi assim Daí as viagens Por quê? Minas Desde o descobrimento Do ouro Transformou-se Na província Mais importante E mais populosa Do Brasil São Paulo Ganhou de Minas Agora Em 1960 Que ele Passou a população Do estado de Minas Gerais Em 1960 Veja quanto tempo Depois Veja quanto tempo Depois Então Em São Paulo Tinha uma tradição Guerreira Ainda das bandeiras Naquele tempo Então Ele veio visitar Os paulistas E naquele tempo O estado de São Paulo Ia até Uma partezinha De Santa Catarina E pegava Todo o Paraná Então Praticamente Até o Rio Grande do Sul Então A província de São Paulo Não era o estado Que nós conhecemos Hoje O Paraná Separou de São Paulo Em 1856 Em decorrência Da Revolução Liberal Em 1842 Que os paulistas Perderam Fizeram uma revolução Perderam E aí Acharam melhor Estravar um pouco O paulista Porque senão Poderia ser Uma província rebelde As suas ordens Doutor Rubens de Brito É o meu convidado O nosso convidado Do podcast Da Jornada dos Príncipes E agora Vamos falar um pouquinho Do que é Essa jornada É um evento Grande Comemorativo Da viagem De Dom Pedro I Na época Era príncipe Do Rio de Janeiro A São Paulo A partir do dia 13 De 14 de agosto De 14 de agosto De 1822 Ele vem Pelo Vale do Paraíba Deixa a sua esposa A nossa Hoje Imperatriz Maria Leopoldina Como regente Como regente No Rio de Janeiro E ela inclusive Vai assinar A ata Da independência Do Brasil Uma proposta Elaborada por ela Com os ministros José Bonifácio E alinhavada também Com Dom Pedro Mas ela Toma atitude E declara independência No dia 2 de setembro Nesse momento Ela passa a ser Ou já era Desde o dia 13 de agosto A regente Do Brasil Ou seja A primeira mulher Das Américas A ser uma Chefe de estado Dona Maria Mãe de Dom João VI Também seria Mas ela estava Incapacitada Mentalmente Por uma forte Depressão Que levou A sortes psicóticos Depressão também Por causa Da guilhotina De Maria Antonieta Isso A revolução francesa Ela ficou muito Traumatizada Com essa situação Mas enfim Então Pedro sai Então Do Rio de Janeiro No dia 14 de agosto Vem pelo Vale do Paraíba Passando por vilas Por cidades Enfim Pequenas localidades Que havia Que se transformaram Em grandes cidades E agora A partir de 2019 Nós começamos A revisitar Essas cidades Com membros Da Casa Imperial Do Brasil Quem são? Quem são? São os descendentes De Dom Pedro E de Dona Leopoldina Os príncipes Imperiais E reais do Brasil Hoje Chefiados Por Dom Bertrand De Oriãs e Bragança Então Dom Bertrand Foi com o Malcom Comigo E com uma comitiva Visitar várias cidades Nós visitamos Primeiro Jacareí Lançamos o programa Nacional de comemorações Da independência Do Brasil A jornada dos príncipes Você foi a Marisa Iori Que nos recebeu Lembra? Marisa Iori Marisa Iori Sim, mas não Ela nos recebeu Em Jacareí Jacareí Desculpa Jacareí O príncipe adorou Todos nós Gostamos de ver Aquela coisa Bem de raiz Lindo Tivemos os Luzeiros Do Vale Que é uma banda De jovens Discursos Doutor Paula Santos Doutor Bernaski Procurador de Jacareí Chefe da Câmara A vereadora Presidente da Câmara Foi muito bonito Um almoço tropeiro Bem servido E deputada Carla Zambelli Não era deputada ainda Era só simpatizante Da monarquia E o doutor Brito Esteve lá Aliás, você Brito Esteve em todas as cidades Que visitamos Hoje totalizando Perto de seis cidades É verdade Seis cidades Depois esteve em Guaratinguetá Eu sou a Ruiz de Festa A Lorena E montando a cavalo ainda Montando a cavalo Em Guaratinguetá Com a bandeira Do Império em Punho Guaratinguetá Foi muito bom Porque nós passamos lá Tivemos a visita A casa de De Frei Galvão Também E por sinal O bicentenário Da independência Do Brasil Este ano A partir deste ano Costumo dizer Que nós vamos continuar a festa É também O bicentenário Do primeiro santo brasileiro Santo Antônio De Santana Galvão Frei Galvão Nascido em Guaratinguetá Então Eu queria que você comentasse Um pouco Das suas impressões Dessas cidades Como Zapim da Munhangaba Aparecida Então Quais os seus sentimentos Em relação a tudo isso Eu gosto muito Do Vale Eu estudei Na faculdade Salvaté Na universidade Salvaté E Então Eu gosto Do Vale Os passeios Os passeios Que eu fazia Era às vezes Conçassar Um Corressor de imóveis Do interior De cruzeiro De guará E Visitar Fazendas Para tentar Comprar Alguma Daquelas Antigas Fazendas Do Vale Paraíba Isso Por volta De 1990 Gostava muito Foi até Antes do Plebiscismo E Ainda gosto Mas Por motivos De força Maior E Alguns Motivos Menores O maior Que eu nunca Tive dinheiro Suficiente Para ganhar Para comprar Fazenda Os menores São insignificantes Que eu não vou Contar A peça Do maior Então Eu gosto Andar Muito E por que Eu gosto Porque ele tem Sabor do Brasil O sabor Brasileiro Ele É um Povo Liano Um povo Que tem Sudo Com o Paulista Antigo O próprio Nome De todas As cidades São Paulo Se diferencia Das outras Principalmente Minas Gerais Que é Filha de São Paulo E tornou-se Sua irmã Maior Isso eu digo Sempre Minas Filha de São Paulo Mas a maior Irmã Não Tem outros Maiores São filhos De São Paulo Como paulista E como brasileiro Me orgulho muito O Márcio Grosso O Paraná Uma parte De Santa Catarina Tudo isso Tem um sotaque Paulista O paulistanês Aquele que não sabe Falar o R direito Porque o índio Não fala o R O R português Esse R que eu também Agora não posso falar Por causa que eu tinha Um probleminha na boca Então O nosso paulista É um sarsa Da carçada Sordado Marvado Que vai porva Esse sotaque Nosso Porva E não pôlvora Isso é índio Então vamos começar Saia de São Paulo Itacoacoecetuba Primeira cidadezinha Pindamonhangá Como é a ossa Que nós tivemos lá Também Salbaté Salbaté Foi o Marquês de Pombal Que por lei proibiu De se falar o Guarani aqui Não só falávamos juntos Ou até o Paraguai Que também é meio filho de São Paulo Então Porque tudo aqui foi explorado por nós Então Nós tínhamos que falar português Mas falamos esse português Sem o R Com menos S Mas uma curiosidade Doutor Brito Essa dificuldade com o L Isso também Tanto é que O José Alencar O José Alencar Na obra O Guarani Famosa O livro O Guarani Que pôs uma ópera Sim Librito e ópera A música por Carlos Gomes Isso Ele A Cecília Que é o nome Da senhora Da sua senhora Ele fala Ceci Ele não consegue falar o E Isso eu descobri Que é uma singularidade Das línguas asiáticas Japão próxima E é um reflexo O japonês fala também Não fala o E Não fala o E Então é um reflexo Uma herança Das grandes migrações É uma teoria Asiáticas Que vem pelos Estados Unidos Por Alasca Aquela região E passam pelo Vale Central Dos Estados Unidos Isso E vão chegar até o Brasil E disseminar até a Patagônia Deve ser sido Por várias etapas Porque tem um povo Mais primitivo Que é o nosso Sapu e Azupi Guarani Que anda nu E tem os povos Também Andinos E do Do sul do México Para cima Que são povos Muito mais desenvolvidos Com uma cultura Mais desenvolvida Do que o nosso Então deveria Talvez Várias etapas É uma longa história Rica e complexa Que nós não conhecemos Muito O Guarani nunca Pôde subir os anos Ou porque não tinha Meios para subir Ou porque era Repelido lá por cima Mas vocês não chegam aqui Vocês vão ficar na selva Então é muito interessante Tudo isso Voltando A nossa história Voltando a história Do Vale do Paraíba Do Vale do Paraíba Essa sopolina É só da nossa Quando chega Já para Minas Gerais Aí vem Passa Quasto Santo Antônio De não sei o que São João Zé o Rei São José de Alrei Que é Tiradentes Também mudaram Esse nome Para Tiradentes Mas era São José de Alrei São tudo isso Por quê? Por que onde tem riqueza Onde tem ouro Tem a cultura Externa também É interessante Porque eu não consegui encontrar Eu andei pesquisando A toponímia A origem dos nomes Na região de São João del Rei São José del Rei Que depois foi batizado De Tiradentes Pela República Exato Essa é uma outra história Que vai ficar Uma outra vez Mas vamos Aí você me chama Que eu quero falar Mas eu não encontrei O nome original De São José del Rei O nome indígena Porque alguma coisa Algum nome Autóctone Autóctone Algum nome original Antigo Havia antes dos portugueses Sim Porque havia índios Havia os purus Eles foram dizimados Em maior quantidade Do que na região sul De São Paulo Bahia e tal Talvez pela ganância do ouro Eu não sei o que acontece Não sei dizer Essa história não Mas enfim Então A jornada dos príncipes Ela comemora O bicentenário Só mais uma coisinha Eles não foram dizimados Eles foram miscigenados também Porque houve o casamento Entre bandeirantes e índias Entre russoleses e índios Entre os mestiços E novos brancos Então Nós Não caçamos índios Casamos com eles É a questão de consoantes O caçar e o casar Já em outros países do norte Estados Unidos Índio bom é índio morso E às vezes eu estou me perguntando Hoje está na moda Você vai para uma grande cidade americana Chicago, por exemplo Nova York Por exemplo Vamos dizer Louça Cidade Dessói que não sabem hoje Mas vamos ver essas duas só Eu gostaria de ver um índio lá Ué Você vai em São Paulo Você vê Cidade grande Mas tem índio Você vê caboclo Você vê caipira Você vai A Bahia Você vê O mulasto O mulasto claro O mulasto escuro Quer dizer O mestiço Né Então O índio Caboclo Caipira Você vai no Mato Grosso É o que tem Mas eu não consigo ver índio Nem caboclo Nem caipira Nem nada Nos Estados Unidos É É uma cultura É interessante É uma curiosidade Mas também Aí nós ganhamos de 10 a 0 nesses É Tá certo Bom Agora então Para nós encerrarmos O nosso podcast Eu sou descendente em Dini também E tenho muito orgulho De Bartira De Bartira Olha só João Ramalho e Bartira Os pais fundadores Está na hora de falar Essa expressão americana Pais fundadores É isso Mas eu vou falar um pouquinho Da música Ligando ao cenário Da independência Principalmente Nós Eu tive a oportunidade Brilhante Graças a Deus Brilhante No sentido de ser Uma coisa da divina Providência divina De fazer um concerto De produzir um concerto Sinfônico Em Brasília Com esse nome Muito bonito De centenário E comprou Três músicas especiais Além das Que eu preparei Para a apresentação Nós apresentamos A música De Dom Pedro I Quatro obras De Dom Pedro Pela primeira vez Em Brasília Se apresentou Esse repertório Dos mestres O mestre principalmente De Dom Pedro Marcos Portugal Que veio com Dom João VI Exatamente E Beethoven Que era amigo Do tio De Dona Leopoldina Dona Leopoldina É um capítulo à parte Em toda essa história Fantástico Mas o concerto Foi um grande sucesso Tivemos Mil e seiscentas pessoas Mais ou menos Presentes Ovacionando E nós vamos ouvir Aqui no nosso podcast O número que encerrou O programa Que é uma fantasia Sobre o hino Da independência De Dom Pedro Chamado Libertas Brasil Com o pianista Álvaro Siviero E a orquestra sinfônica Do Teatro Nacional Cláudio Santoro Sob a regência Do maestro Cláudio Cohen Mas antes de ouvir Eu sei que Brito O doutor Brito É um musicista Também Ele toca piano Os pais Tocavam música Em casa Vovô Vovô também Vovô e vovô As cinco posições E ele tem também Uma coletânea De músicas Do império E nós vamos Então ouvir Primeiro O hino Constitucionalista De Dom Pedro Hino A Constituição De Dom Pedro I Vamos ouvir E a gente volta comentando E depois vamos ouvir A fantasia Libertas Brasil Sobre o hino Da independência Do Brasil De Dom Pedro De Dom Pedro Muito bem Voltamos com o podcast A Jornada dos Príncipes Hoje recebendo O doutor Rubens de Brito Ele é fundador Do Círculo Monárquico Em São Paulo Isso nós não falamos Mas gostaria Que você comentasse também Antes da gente comentar A obra de Dom Pedro Bom Deixa eu começar Pelo começo Eu tive a grande honra E satisfação Um dia Estar no meu consultório Um jovem médico E entrou um jovem Com um problema Qualquer E eu quando fui fazer A ficha dele Que chama a gente Fazer a ficha Nome Do Bertrand De Orleans e Bragança Eu parei Mas eu sou da família Imperial do Brasil Sou Eu falei Poxa Eu sou monartista Desde que Desde que nasci Porque quando eu Estudar na história Do Brasil Dom Pedro Eu tinha 20 30 anos Mais ou menos Quando eu estudar A história do Brasil Que vinha A proclamação Da república Eu fechava o livro De dó da princesa Isabel E falava Mas que pena Mas por que Mas por que Então E eu estou me perguntando E como é que está A monarquia Então ele me disse Olha Isso está proibido Por leis O famoso Decreto Rolha E que Foi feito Logo depois Da proclamação Que estava proibido O sistema Discutido O sistema De governo E a federação É uma cláusula Pétria Então enquanto Essa cláusula Estiver Nós podemos Ser presos Ou banidos Novamente E qualquer brasileiro Que possa Querer discutir Essa forma De governo Monárquica Será preso E naquele tempo Julgado Naquele tempo Da proclamação Por conselho militar Então Isso foi Vamos dizer Ficou na alma Do povo Mas não podia Ser discutido Em que ano Mais ou menos Aconteceu Então Isso aconteceu 1975 Mais ou menos Mas E depois Dom Bertão Voltou Várias vezes E a monarquia E a monarquia Ele falou Olha Se acontecer Alguma coisa Ele me falou Ok Mas Eu ligo pro senhor E de fato Algumas Dias Ou meses Depois Eu recebo Telefonando Se eu queria Fazer uma reunião Porque Dom Luiz Então O chefe Da Casa Imperial Se tinha feito A carta Aos brasileiros E Mandando ao congresso Que estava Para estudar Uma nova constituição E Dizendo Que o único Grupo político Que não tinha direitos No Brasil Desde a proclamação Era os monarquistas Eram os únicos Que não poderiam Se manifestar E que estava Já Há quase 100 anos Há 98 anos Sem poder Se manifestar Banidos Por uma Cláusula Petra De discutir O sistema De governo Então Essa carta Foi lida Pelos Constituintes E aí Foi aprovada A lei Que não poderia Que então Pôde ser discutido O sistema De governo E cobrado O plebiscito Que o Marechal Deodoro Na proclamação Da república Que ele fez Sobre pressão Intensa Não é Por O que se dizem Ou por amor De uma mulher Ou porque Não É pressão Muito forte Mas muito Muito forte Pressão Que a gente Não pode Conversar Mas São pressões Muito fortes Internacionais De tipo De visão De mundo Então Enquanto Não queriam Acabar Com a única Monarquia Existente Nas Américas Ele Essas pessoas Esses grupos Que tinham Visão Antagônica Contra a ordem Natural Das coisas Muito bem Então Nessa hora Eu recebi Um chamato E fiz Uma reunião Que foi marcada Com o Comodente Bruno Macedo Carvalho Um Fabiano Não Febiano Da Feb Mas da Fab Que foi Para os Estados Unidos Receber treinamento Para embarcar Para a Itália Era um senhor Bem mais velho Que eu Que era um Grande monarquista Amigo da família Imperial Do tempo Lá de Pessoa De Vassouras De Vassouras Muito bem Então Com o Comodente Bruno Macedo Carvalho Eu Um primo Meu Ciro Savoá E Alan Morgan Nos reunimos No No clube Piratininga Para fazer Uma pequena reunião Que devia ter Mais algumas pessoas Mas não vieram Enfim Foi lá Que foi discutido E aí Eu me engajei De corpo e alma Durante toda Desde 1987 Comecei Ainda na Cláudia Até então A Constituição De 88 Libertoso E aí Então fundamos Primeiramente O Círculo Monárquico Nessa época E depois O Conselho Para o Brasil Monárquico Que foram Grandes figuras Do Brasil Embaixador Livro Azua O general Pedro Luiz De Araújo Braga Comandante Do Sudeste Naquela época De São Paulo Eu não vou Lembrar de todos Lembrar O Bruno Marcelo De Carvalho O grande Ministro Também Da Aeronáutica Que eu já vou Lembrar Mas eu vou Lembrar Que eu nunca Falei De Justiça Brigadeiro Coqueiro Brigadeiro Coqueiro E doutor Oliveira Pinho Então Uma Perde de homens E que se reuniram E que traçaram Então os estatutos E que então Aí começou A dar uma Voz nacional Do movimento Porque o monarquismo No Brasil Sempre teve E sempre existiu Então O monarquismo Ficava Era sob pressão Não podia falar E então Começaram Os círculos Monarcos Por todo o Brasil Dom Bertano Um apoio Dom Luiz Viajando Dom Antônio Toda a família Imperial Do Brasil Despertou E E está dando No que está dando Nós sabemos O que O que está dando Nós estamos Incomodando Hoje Os maus brasileiros Ou aqueles ainda Que tem boa índole Mas estão Completamente Mal informados E que se Uma prova disso É Essa Essa constelação De pronunciamentos De revoluções De contra-revoluções Que o Brasil Sempre eu posso contar Há dezenas Não é Talvez Há uma centena Quer dizer Nós temos Um pronunciamento Uma crise A cada dois anos Mais ou menos Há três anos Exagerando Exagerando Então Esse é o motivo Que chegou Até nós O plebiscito Nós tivemos Um viés De parcialidade Muito grande O Dom Besson Não podia Se manifestar Muito Lançaram Guerra Assimétrica Contra nós Essa guerra Assimétrica Foi a mentira Violenta De fake news Chegaram Chegaram a dizer Que ia voltar A escravidão Do norte E coisas assim Horrorosas Ao baixo nível Que chegou A discussão Da monarquia Então eu não vou Me prologar muito Porque eu mal Tenho horário Mas se eu mal Quiser Fazer perguntas Do que eu Pode Eu acho que É muito interessante A experiência Doutor Brito Que o senhor traz E também Essa visão Panorâmica Visão de águia De tudo Que aconteceu Eu creio Que hoje Apesar das dificuldades Que a gente ouve Falar Existem Fake news De certas arbitrariedades Que a gente vê Políticos Membros do governo Mesmo Nós estamos Respirando Um ar Mais livre Eu vejo Exalar Essa Essa respiração De liberdade De repensar O Brasil Para Não para Não para Voltar atrás Ou revolucionar Mas sim para Retomar Um crescimento Glorioso Porque o Brasil Já foi o segundo Império do mundo A segunda marinha A economia Entre os primeiros Do mundo O terceiro império Do mundo O império britânico O chinês Que era maior Que nós E eu acho Que o Brasil Seria o terceiro O quarto Pelo menos Nas riquezas Que nós temos É imbatíveis Fantástico É uma pena Que aconteceu Tudo isso Nós teríamos sido Um outro país No reinado Da princesa Isabel Mas não há dúvida Mas há Sempre há esperança Esperança E fé De que as coisas Irão melhorar O que eu posso dizer Para você Só para Me lembrar Para não fazer injustiça A minha senhora Fizemos Fizemos Pelo menos Pelo menos 250 reuniões Na minha casa De 1987 Até 93 Em 6 anos Uma vez por semana Todas as 30 Das feiras Veja 300 Eu não tenho 300 Mas 250 Foram certamente Isso para homenagear Minha esposa E irá com as bandejinhas Que nos está ouvindo Também Muito obrigado Brito Eu quero só lembrar Antes de fazer Um agradecimento Mais extenso A você E a todos Que nos ouvem Pedir que você Se inscreva No canal Malcolm Forrest Para poder acompanhar Outros podcasts Outros filmes Nós temos aí Saindo o filme Da Jornada dos Príncipes Um documentário Histórico E também Pedir que você Siga na rede social Facebook e Instagram Siga a Jornada Dos Príncipes Eu já estou Estou seguindo Pessoalmente Eu só saio da fila Então Eu só queria pedir Uma coisa depois Para você Não agora Sim Quando você puder Porque nós Nós não podemos Nunca nós pudemos Mostrar o Brasil 99 proibidos Amor da Sala E depois O plebiscito Não podíamos fazer propaganda Hoje nós fizemos Algumas músicas Bonitas Mas eu tenho Uma coleção De músicas Que de vez em quando Eu pediria Para você tocar uma Sim Nós ouvimos hoje O hino constitucional Isso Vamos outro depois E é uma peça Muito bonita Exatamente Temos mais Para conversar E os hinos de guerra Do Brasil Da guerra do Paraguai E o Daquela tribo O Guaicuru O Guaicuru E se o brasileiro Precisa conhecer Tem que pôr na praça Para recuperar O amor próprio Do brasileiro Certo Eu agradeço A oportunidade De eu poder Externar Muito bom Com o pouco Conhecimento Mas o muito Entusiasmo Que eu tenho Algumas facetas Dessa Desse movimento De patriotismo Como não existe Outro Porque a monarquia Pela ordem natural Das coisas É de harmônica Proporcional Complementar Com a natureza E essa harmonia Proporção E complemento É que dá O grupamento humano Às sociedades Nenhuma sociedade É só de músicos Nenhuma sociedade Se fosse músico Tocaria só viola E nenhuma sociedade De violência Tocaria só A nota mi Não sairia música A sociedade É proporcional Ela é complementar Ela é harmônica E me desculpe À esquerda Ela é hierárquica Existe o saber O saber Não ocupa lugar E a A autoridade Ela vem De uma superioridade De conhecimentos Que deve ser Para o bem A autoridade Do professor É sobre o aluno E não do aluno Sobre o professor Como é hoje É do Médico Sobre o paciente E não Do doutor Google Que não estudou É do engenheiro Sobre o operador Porque ele tem mais Conhecimentos técnicos Mais conhecimentos científicos Mais conhecimentos do maestro Sobre o músico Então toda a superioridade Para o bem Deve ser Aplausida E Posta em prática A equivalência A aglutinação A dissolvição Daqueles mais capazes Não comprados Mas pelo esforço próprio Dignificado pelo seu esforço próprio Deve ser reconhecido Como autoridade Então Autoridade O direito de mando Vem ser Pela sabedoria Senão não é respeitado Aí Fica uma interrogação Porque a mais alta Autoridade República Vem Por uma maneira Pouco Correta Do ponto de vista De lógica Apenas Correção De lógica Daqueles Que já começam Autoridade Devendo Quanto eu devo ao senhor? Olha Eu dei ao senhor Um milhão de votos Só bom Banco do Brasil Não Eu gostaria do Ministério Das Finanças Da Economia Mas esse eu já tenho que dar Para aquele que deu Cinco milhões de votos Então Autoridade assim Não é autoridade É um governo Incerto De prazo Certo A cada quatro anos Uma nova polêmica Brasil Acorde Brasil Acorde Obrigado Malco Mais uma vez Obrigado Nós vamos ouvir então Para encerrar A Libertas Brasil Muito bem Com a Orquestra Sinfônica Do Teatro Nacional Cláudio Santoro Regência de Cláudio Cohen E com o solista Álvaro Siviero Alлов A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL